E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje já começou a milhão aqui o negócio, já comecei fazendo o forrinho, começando o forro que é a primeira parte, depois vem a manta, como essa daqui, sobre o forro, contra a ripa, ripa e depois a lã de vidro. Aí depois ali vai o acabamento, certinho para fechar aquelas frestas, mas esse não é agora, depois por baixo. Aí vou cortar todas essas pontas aqui. Todas essas pontas aqui. Esse é o primeiro trechinho. Se alguém ficar em dúvida, ah, por que não estou fazendo, por exemplo, o forro até lá, aí, voltar, aí, voltar, não precisa. Ele vai ser emendado em cima do caibro e a emenda não aparece, poderia fazer tudo em pedacinhos de um metro que ia dar do mesmo jeito. O eucalipto tem essas características, várias características, como eu já falei. Um lado ele é feio, do forro, mas o lado exposto é bonito. A mão está aqui uma beleza, por causa do óxido do preco. Vou mostrar para vocês aqui em cima. Aqui em cima quem olha acha que é? Gente! O acabamento é só pela parte de baixo, então eu vou subir até onde eu alcanço ali, depois eu vou vir para esse lado aqui. Outra parte de serviços, vou fazer o grande do açúcar. Talvez o vento atrapalhe um pouquinho, mas desculpa, o vento não deu trégua. Então aqui na parte da varanda eu já pus a manta. Aqui embaixo está a contraripa. Aqui em cima o ripamento. Porque vou colocar a manta em cima da contraripa, ou nos lugares que tem só o caibro. Para formar esse bolsãozinho aqui, está vendo? Para formar esse bolsão, a água vai escorrer aqui pelo meio. Então por mais que aqui tenha prego, dificilmente vazará por aqui. Porque a tendência é acumular e vir aqui por meio. Então agora vamos dar continuação daqui para cá. Eu não estou filmando tanto pessoal, porque aqui fica ruim de apoiar o telefone. Está corrido, o tempo está meio assustador aí, eu estou meio acelerado. Então agora vamos começar o forro daqui para lá. Daqui para cá tudo feito já. Falta só cortar as pontas, as pontas ali também dos caibros, né? Mas isso é tudo outra etapa. O importante agora é fazer esse forro e cobrir. Ah, e o outro detalhe. Quando usar a manta alumina, cobrir assim também. A fita própria para essas mantas, que seria esta fita aqui. Então, é muito útil. A manta fica como se fosse inteira. Olha só que legal. Aqui é a fita. Pode ver só um pouquinho por causa da diferença do brilho, mas... Fica totalmente vedado. Tanto contra insetos, quanto contra água. Depois eu mostro lá para o... Como que vai ser feito? Até agora eu fiz um... Só cortando rapidinho. Fiz um shorts lá e... O salvei. Ainda bem. Acho que está bem quase 11 horas da manhã. Dez e pouco agora. Então, assim... Aqui na varanda só vai a manta aluminizada. Não precisa. Aqui no cobrir, não vai. Corpo da casa vai. Toda a lã de vidro. Sobre a lã de vidro. Vai a manta alumínio. Então, a função da lã de vidro é essa. Isolamento. Por que não deixar ela em cima da manta de alumínio? Por causa disso, gente, ó. Ela se desmancha assim. Fica tendo atrito. Aqui ela vai estar como? Em sacada. Totalmente protegida. E também caso eventuais problemas... Deu um granizo ou caiu um galho. Furou a telha. Não vai molhar a lã de vidro. Então, eu vou fixar aqui. Já mostro para você. Agora tudo fixado. Como eu falei. Beiral. Somente manta aluminizada. E olha como fica aqui. En sacado. Grampiado. De ponta a ponta. E a lã de vidro fica totalmente ensacada. Protegido aqui dentro. A lã não encharca. Se a lã encharcar, o que acontece? Apodrece a madeira. Então, aqui, quem tiver interesse em montar algo assim, o processo seria esse. Lã de vidro primeiro sempre. Lã de rocha. Material que absorve água. Material mais porosa. Embaixo. Impermeável e sempre em cima. Então, vamos continuar esse foro aqui. Então, se você provou. São Pedro dá um grau aí pra mim que tá complicado. Ah, e essa lã aqui não coça, tá? Segundo eles. Tô acreditando. Tá escrito aqui. Vamos ver. Lã de vidro é André. Uau. Beleza. Cadê a parte que não coça? Já tá começando a coçar só psicologicamente. Porque isso aqui é terrível. Lã de vidro é reciclado. Não. Isolamento. Olha, eles falaram que não coça. Tem uma etiqueta. Achei a etiqueta. Nova forma. Não coça. Eu, por enquanto, não estou me coçando. Vamos ver qual é. Isso aí, pessoal. Eficiência energética. Vamos economizar energia. Vamos economizar o que der pra economizar. Não é nem pela questão somente ecológica. A gente tá vivendo tempos de crise. As pessoas não estão enxergando isso. Mas é um fato. E aqui vai ser tudo com painéis solares futuramente. Vai ser bem interessante. Semana que vem o Cícero tá aí, o eletricista. Já vou apresentar o trabalho dele pra vocês. E acredito que mais três semaninhas eu tô entregando esse projeto. Tirando os atrasos, né? Entre corridas e voltas e chuva. Agora deu uma amenizada. Mas lá pro fundo ainda assusta. Falta eu pôr o ripamento lá em cima. Mas já tá com a manta e a lã de vidro. Fica mais fofinho. Dá pra notar bastante a diferença, né? Então amanhã eu termino de ripar e já ventilhando. Já pra não ficar exposto. Descer essa sujeira toda, essa bagunça. Não deu pra fazer exatamente tudo que eu queria hoje. Mas quase deu. Tá bom. Não dá pra reclamar. Então quarta-feira vem sim. Deve mostrar tudo lá em cima. E não mostrar por baixo. Como eu prometi. Então até a metade lá feita. Amanhã se Deus quiser eu consigo terminar todos os outros detalhes. Recortes e tudo mais. Mas esse é o forro. Por cima dos caibros roliços. Como eu havia falado. Ali vai ser tudo o acabamento, né? Vai ser quando eu fizer as paredes. E olha a altura que ficou isso. Top. Aqui embaixo é meio ruim de filmar. Tem que sair daqui. É pessoal. Quinta-feira maravilhosa. Muita chuva. E ali agora o forro. Um barço tá perfeito. Sequinho. Como tem que ser. Mas eu vou conseguir ter ele aí sei hoje. Vou com certeza. Mas brincadeiras à parte pessoal. É como eu venho falando sempre, né? O clima não tem como brincar. O clima a gente fica refém totalmente. Se eu não conseguir ir lá pra cima eu já vou começar a preparar o assoalho ali. Eu tenho a espuma já pra ir calafetando esses cantos como eu já fiz ali também, ó. Arrumar essa bagunça aqui. Tem um monte de coisinha pra fazer. Mas eu gosto de quando eu começo algo terminar. Como é que seria? O telhado ali. Mas faz parte. Não dá pra reclamar. Como eu já venho sempre sendo repetitivo até. Mas na medida do possível eu vou fazer o que dá. E tá funcionando bem aquela manta lá. Embaixo ali tá perfeito. Seco. 100% seco. Diz que ela não tá 100% fixa ainda. Falta a parte toda. Lá de cima. Mas olha como já tá mantejando bem. Toda a parte de manta já feita, né? Tudo no lugar. Então agora eu tô estudando aqui qual vai ser o melhor ângulo. Tirando os quadros certinho pra depois cortar o excesso das ripas. E ali vai ser colado com espuma expansiva. Não tem risco de entrar água. Mas só pra colar a ponta da telha mesmo. Pro vento não levantar. Por mais que vá prego ali tudo. Tirar a medida pra ver o que que eu preciso fazer de corte. Enfim, esse lado começando o telhado. Tô aqui. Foi com... Acabou de cair um aguaceiro. Faz parte. Parar pra almoçar agora e a tarde nós continuaremos. Ou melhor, eu continuarei. Comecei a fazer o telhado e... Chuva! Dá-lhe chuva! Sacanagem! Meu medo é que aquelas telhas voarem. Estão meio soltas ainda. Ai, ai, ai. Seja o que Deus quiser. Deixa eu lá pegar minhas ferramentas que não vai dar problema. Então aqui o assoalho vai ser feito assim, ó. Eu tô refilando, né? Galopando as laterais. Eu peguei minha plana e fiz uma base pra fixar ela. Então tô galopando, deixando tudo requadrado certinho. Comprei essas fresas aí no Mercado Livre. Vou deixar o link na descrição pra quem quiser. E passando na plana, deixando tudo retificado. Semana que vem eu pego a tupia. E faço todo o encantilhado novamente. A tábua vai voltar a ser uma tábua de assoalho. A Lila tá com 15. Então seria isso. Sexta-feira. Céu azul. Bora telhar. Ontem foi punk. 24 horas de chuva. Aí no fim de semana, dá sol. Sei que muita gente se diverte no fim de semana, mas eu trabalho na rua. É necessário. Então vamos botar as telhas lá em cima. Cobrir pra ir pra casa. Hoje é sexta. Tô que editar esse vídeo ainda pra vocês. Vocês vão estar vendo hoje. Bora lá. O time-lapse aqui é meio violenta. Tô trabalhando a uma hora e ele ficou 30 segundos. Não sei. Se alguém souber como configura isso aí no iPhone. Essa porcaria do iPhone. Voltar pra Android que eu não me incomodo. Então eu fiz até lá. Daí agora eu vou puxar telhas pra cima. Depois eu mostro lá por cima como ficou. Passos do ofício. Depois eu mostro lá em cima certinho como ficou. Aí na semana que vem, quando eu vim fazendo a outra etapa, que é o outro lado, eu faço toda a cumieira do telhado já fechando aquele pedacinho que falta lá em cima. Tchau. 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 Esse lado do telhado finalizado. Vamos lá em cima dar umas piadinhas. Tudo feitinho. Ali a espuma expansiva. Lá a válvula da espuma estourou. Fez uma baita da lambança, mas depois eu arrumo. Tudo colado com espuma certinho. Telhadinho todo no lugar. Então é isso aí, pessoal. Uma semana conturbada com tempo e tudo mais. Mas tá tranquilo. Não consegui fazer os dois lados, mas semana que vem eu consigo concluir. E semana que vem essa etapa tá 100% finalizada. Acredito que até quarta-feira da semana que vem, no máximo. E olha aqui a válvula sem vergonha que estourou. Fez uma baita da lambança lá em cima. A espuma expansiva, além de colar, dá uma calafetação excelente. Então bom fim de semana pra todo mundo aí. Até semana que vem. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.